Ok, gente, depois de um tempo, eu vim falar aqui sobre a bike speed. Quais são as vantagens de ter uma bike speed ao invés de uma mountain bike? Se você mora na cidade, se você não precisa ir para uma trilha, fazer uma trilha. Essa é uma das vantagens. Outra coisa é a questão da manutenção. Então, essa bike aqui, tudo que está aqui nela, nada foi trocado, exceto câmera de ar, porque é o que fura. Então, quando tem um furo de pneu, você tem que trocar. Então, aqui, vamos ver os detalhes que já tem quase um ano de uso e ainda está nova. Então, aí está o câmbio clares, o cassete também clares, Mas, o pé de vela, ele tem uns arranhões aí, porque é quando essa partilha pega, tá? Câmbio dianteiro também clares. Mas, é aqui no caso o freio clares, tudo aqui tem a mesma configuração quando foi montada. A fita de guidom deu um probleminha, tem que trocar, mas está aqui com uma fita para poder conservá-la. Aqui, né, a caixa de direção, os trocadores. Então, qual foi o gasto que eu tive que saber que até agora? Só câmera de ar. E eu vou fazer depois uma revisão na bicicleta, para poder ver como que está. Mas, no mais, é só isso. Então, essa é a vantagem de ter uma bike speed. Aqui, tem a questão do inverno, que depende do dia, chove o dia inteiro, então não tem como pedalar. Quando o tempo está tranquilo, se sair para pedalar, é só picar a bicicleta e ir pedalar. Então, é só as vantagens de ter uma bike speed. A mountain bike, eu tenho uma, mas dá muito trabalho. Inclusive, a que eu montei há pouco tempo, tive que trocar o central, que era uma porcaria. Tive que trocar o pé de vela. E sempre está gastando. E a speed, não. A speed, sim, outra coisa que eu falei, foi que eu troquei um raio, porque o raio quebrou. Só isso. Então, é isso, gente. Muito obrigado por assistir e até uma próxima oportunidade.